Mariana Martins, fala sério, sobre o que? Vamos falar hoje sobre chocolate, sobre Páscoa, afinal a Páscoa está chegando, né? Dia 1º de abril, já tá, as lojas já estão enfeitadas de coelhinho, enfeitadas de chocolate. É uma época gostosa, né, Pepe? Ah, é uma delícia, né? Eu gosto, eu gosto. Nós que somos cristãos, né, comemoramos também, celebramos na verdade a ressurreição de Jesus Cristo, né? E aí nós celebramos com chocolate. Nossa Senhora. Isso é muito gostoso, é uma época muito gostosa, mas também tem que ser com moderação, senão a gente engorda uns quilinhos e depois fica triste. Mas nós vamos falar da parte boa do chocolate, vamos falar que o chocolate, ele tem seus benefícios sim, é só você saber qual chocolate comer, a quantidade, como, né? E, Pepe, meus queridos ouvintes, vocês que estão acompanhando, Mariana Fala Sério, vocês que estão no rádio, também podem acompanhar pela internet. É sempre bom lembrar que nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. É bem fácil procurar, facebook.com.br, Rádio Banda B, também facebook.com.br, Mariana Matins Fala Sério. E no Instagram é só procurar lá, arroba, Rádio Banda B, arroba Mariana Matins Fala Sério. Acompanhar, já estamos ao vivo, a Fran, minha amiga do Hawaii, tá aqui acompanhando, aloha! Ah, tem páscoa no Hawaii sim, Mari, tem ovo também, enfim, né, acho que no mundo inteiro tem ovo de páscoa, né? Acho que no mundo inteiro tem. Bom, e aí, pra gente bater esse papo super gostoso a respeito de páscoa e chocolate, eu convidei uma pessoa maravilhosa que entende bastante de chocolate. Ela é chocolate, ela é chocolatier, é uma profissão, tá, meu bem? É, você que gosta de fazer receita de chocolate, isso pode ser sua profissão, tá? É a Poliana Rodrigues, mais conhecida como Poli. A Poli, tá aqui do meu lado, bom dia, Poli. Bom dia, Mari, bom dia a todos. A Poli tem uma chocolateria, passou a viver de chocolate, né, Poli? Exatamente, faz 10 anos que tem a chocolateria e vivo de chocolate há 18 já. 18 anos? Olha só, e ela é muito dedicada, ela é a mãe dela, a chocolateria é Grué, que fica ali no Juvevê. Eu sou frequentadora acido, ainda mais no inverno, que tem um chocolate quente lá, Pepe, que é um troço absurdo, tem até marshmallow no chocolate quente. Bota pão nítido! Então, são 18 anos já trabalhando com chocolate, Poli? 18 anos que eu laguei minha profissão pra me dedicar ao chocolate, comecei fazendo por, pra ganhar uma graninha extra, assim, e me apaixonei, e resolvi seguir a vida com chocolate. Por fazendo, você começou assim, fazendo em casa, como muitas pessoas fazem, como muitas pessoas. Vendendo pros amigos. Exatamente, 90% das pessoas começam, assim, um negócio artesanal em casa, pra vender pra amigos, pra ganhar um dinheiro extra na Páscoa. É uma boa época pra fazer renda, né? E foi assim que eu comecei também. E pra trabalhar com chocolate, é importante ser apaixonada por chocolate? Assim, gostar de comer chocolate? Ou não tem nada a ver? Não, não precisa, porque até se a gente gosta de comer chocolate, a gente dá prejuízo pra empresa, né? Come demais chocolate. Come demais, exatamente. Você já enjoou de chocolate? Já, a gente veio. E Jô? Já. Eu sou super doceira, amo comer doce, mas o chocolate já não como mais. Não sinto o cheiro. Não sinto mais o cheiro de chocolate. Não sente mais o cheiro. Já acostumou. Que loucura, né? É um pibisco. As pessoas entram lá na loja e falam, nossa, que cheirosa. Não, esse cheiro eu não sinto mais. Não, e tem aquela coisa que as pessoas falam, assim, quando, ah, você trabalha num restaurante, nossa, deve comer super bem e tal, mas eu acho que a pessoa realmente tá sentindo sempre aquele cheiro. Exatamente. Então, se eu passar um creme de chocolate, você não vai aguentar ficar perto de alguém. Não vou querer ficar cheirando. Estava esjoada. É um pibisco. Bom, vamos falar um pouquinho, gente, antes da gente começar esse bate-papo com a Poli aqui, a respeito dessa ligação, né, do coelho com a Páscoa, né, explicação de diferentes formas, né. O coelho, né, da Páscoa, ele tá associado também à chegada da primavera pelos alemães, os imigrantes alemães, né, que ocorre no fim de março no hemisfério norte, né. A grande capacidade de reprodução dos coelhos, que geram grandes linhadas, é associada à vida nova, à ressurreição que o coelho tá na Páscoa, porque é a ressurreição de Jesus Cristo, o coelho, ele se reproduz um monte, basta você ter um coelho pra você ver como que eles se reproduzem, é uma loucura. Então, você tinha um, dois, quando você já vê se já tá com vinte. É, um símbolo do nascimento, né. Do nascimento também. Do renascimento, né. Não tem tudo a ver, começou, isso, né, decorando ovos, ovos pintados, coloridos, que representam a alegria do nascimento, do renascimento. Do ovinho. Exatamente. E depois foi transformado em chocolate e virou um negócio totalmente comercial, né. Sim. Mas a mensagem da Páscoa, do ovo, do coelho é esse, é pra celebrar o renascimento de Jesus, é muito do cristianismo mesmo isso, Mari. Sim, e não tem só ovinhas de chocolate, né. As pessoas fazem ovos decorados. Exatamente, a tradição é essa. Tudo começou com ovo de galinha mesmo sendo pintado. Pintadinho, né. É, antigamente era um, é, o presente de Páscoa era esse, era um ovo pintado. O ovinho pintado, o ovinho da galinha, né. É, isso aí. Ah, então, olha só o que você tem de pergunta. Tem chocolate com pimenta? Chocolate com pimenta. Ah, vamos falar de harmonização, né. O que combina com chocolate? Pimenta combina, né. Combina. Na verdade, tudo combina com chocolate. É. Até hoje não comi nada que não combine. Uhum. A gente tem um chocolate bem diferente, que é um chocolate com bacon, que, né, as pessoas ficam bem curiosas e combina muito bem. Então, o chocolate harmoniza legal com frutas secas, por exemplo, é um negócio que não tem erro. Chocolate, castanha, nozes, vai super bem. Mas ele é muito versátil. E como tem várias versões de chocolate, dá pra gente combinar com muita coisa. Olha só, que legal. É, tem uma pessoa que falou pra mim, assim, Mariana, você falou que o coelho bota o ovo. Olha que louca, que é a galinha. Então, porque tem uma lenda da galinha. Tô ficando maluco, eu ia falar da galinha, que tem uma lenda, porque é do ovo, porque é do ovo. A galinha bota o ovo, porque tem uma lenda, você sabe dessa lenda? Então, uma lenda que conta que uma mulher, ela pobre, ela ia presentear ovos de galinha coloridos aos filhos e escondeu no quintal. Quando as crianças foram procurar os ovinhos, viram um coelho passar e ficaram pensando que ele havia trazido os ovinhos. Por isso. Tá? E é por isso também, na verdade, tudo que a gente falou aqui, do ovo que representa o nascimento e tudo mais. Mas tem essa lenda também, né? Porque qual que é a relação do coelho com o ovo, né? Então, as crianças devem pensar assim, ué, mas o coelho bota o ovo, que nem eu falei aqui. É como surgiu isso aí, o ovo de Páscoa? Como assim surgiu? Então, foi por isso, virou uma representação da ressurreição e daí o ovo de chocolate foi uma das formas de você fazer um ovo para representar esse momento. Como ela falou, tinha gente que pintava os ovinhos da galinha, colocava dentro amendoizinho, enfim, ele virou a representatividade. E o chocolate, agora o porquê do chocolate ser o principal produto envolvido, eu não sei, Poli, você sabe dizer pra gente? Então, ele nasceu, os ovos, começou a ser feito o ovo de Páscoa de chocolate, porque essa comemoração, esse costume de dar ovo nasceu na Europa. E na Europa que a gente tem grandes chocolatiers, chef patissier, então eles uniram isso, né? Antes os ovos eram de ouro, de madeira, os reis ofereciam esses ovos como presente. A de madeira. De madeira, madeira, ovo, era uma obra de arte ali para oferecer. Exatamente, pintado à mão. Então, depois, para ficar mais fácil o presente, né, para popularizar, os patissiers franceses começaram a rechear os ovos de galinha com amendoim, com docinhos, com chocolate. Depois eles começaram a mudar isso e fazer ovos de chocolate para presentear para o ovo inteiro ser comestível. Então, isso nasceu na França. Na França! E olha só, né, o chocolate, ele na verdade nasceu de onde se tem cacau. E o Brasil é um dos maiores produtores aí de cacau, né? E daí eu quero saber como é que é essa relação... Eu sei que a gente exporta muito e o chocolate que vem para nós não é o melhor chocolate, né? E aí a gente tem que... Quando a gente viaja, que a gente vê, nossa, como o chocolate é diferente, tem um gosto diferente, a gente come açúcar aqui no Brasil. Existe isso mesmo? Existe, sim. O Brasil já foi um grande produtor de cacau há muitos anos atrás. Aí teve uma doença, né, que dizem que foi plantada para acabar com o coronelismo na Bahia e acabou. Todas as fazendas produtores, produtores de cacau foram devassadas e ficou um tempo a gente sem produzir cacau agora, de 10, 15 anos para cá, que nós voltamos a produzir. Hoje em dia o Brasil produz mais ou menos 10% do cacau mundial. Então é pouco ainda. Os grandes produtores estão na África e Caribe. Olha só! Embora a gente conheça os melhores chocolates do mundo, vem na Europa, né? Belga, francês, o suíço muito famoso também. Eu conheci uma fábrica de chocolate lá na Suíça e o que ficou bem claro para mim lá, não sei, eles têm um museu lá que conta a história do chocolate e tal. Eles falam muito do Brasil, achei bem interessante, né? Porque foi o início, como você falou. Foi o início, exatamente. E com muito respeito, inclusive, achei bem legal. Mas lá na Suíça, o que eu aprendi, na verdade, é que eles têm uma relação com o leite e com a amêndoa, né? Com o leite principalmente. Então, assim, eles criam a vaquinha, tudo direitinho, só por causa do chocolate. Exatamente. Os melhores chocolates do mundo são o suíço, belga e francês. Cada um por uma característica. O suíço é conhecido pela melhor qualidade do leite. Do leite. Exatamente isso. Todo o cacau bom do mundo vai para eles, para esses três lugares. Mas a característica principal do chocolate suíço é a qualidade do leite. Do chocolate francês é a qualidade do cacau, né? A seleção das amêndoas de cacau. E do belga, eles têm o melhor processo industrial. Então, eles têm a melhor tecnologia para se fazer chocolate. Então, isso faz deles melhores. E realmente, aquilo que você falou aqui no Brasil, isso não acontece só com chocolate, né, Mari? Aqui a gente fica com as coisas não tão boas, assim. Então, o cacau bom vai para fora e aqui fica com o cacau de qualidade inferior. Isso acontece com o café, com N coisas, né? Pois é, né? Que loucura isso. E aí, por exemplo, na hora de comprar um chocolate nacional, né? Porque hoje a gente vai ao mercado, a gente até encontra outras marcas, né? Internacionais, mas daí é bem mais caro, né? O que você orienta, Poli, a procurar nos ingredientes ali, olhar o rótulo, para comprar um bom chocolate, assim, com ingredientes que fazem bem, que a gente sabe que o chocolate faz bem a saúde. Hoje em dia, hoje em dia, os médicos até indicam o chocolate, né? O chocolate amargo, 70% cacau. Quanto maior a concentração de cacau, melhor é a qualidade do chocolate, porque ele vai ter menos leite e menos açúcar. Então, o chocolate amargo já é naturalmente melhor. Mas o que a gente tem que cuidar é com a gordura que vai no chocolate. É isso que difere a qualidade do chocolate. Ah, isso eu vi lá na fábrica da Suíça também, que a gordura é manteiga de cacau pura. Exatamente. Aí eu falei, ah, não tem como ser ruim, né? Manteiga de cacau, pouco, baixo, teor de açúcar. Aí você realmente sente o gosto do chocolate, né? Exatamente, você não sente o gosto de gordura, de nenhum outro aditivo ali. Então, esse é o diferencial. Quando a gente for ler uma embalagem de chocolate, procurar um chocolate de qualidade para comprar, o que a gente tem que cuidar é isso. Que gordura que tem nesse chocolate? Um chocolate bom só tem manteiga de cacau como gordura. Só manteiga de cacau. Exatamente. Tem muitas marcas por aí que misturam gordura, eu coloco um pouquinho de manteiga, um pouquinho de gordura hidrogenada. Tem chocolate de gordura fracionada. Então, antigamente, muita gente falava, ah, é chocolate da espinha, né? Faz mal. Chocolate ruim faz mal. Chocolate bom, não. Ele só tem gordura boa ali. Então, tem que cuidar com isso. Chocolate bom, a única gordura que tem é manteiga de cacau. A única gordura que tem. O grito lá que tem outro tipo de gordura, ele é misturado. Gordura vegetal, gordura hidrogenada. Hidrogenada, fracionada, gordura de palma. Então, tem muito chocolate. Eles inventam, né? Inventam, tem bastante. É que diminui custo isso, né, Mari? Não só muda a qualidade, mas diminui o custo de chocolate. Então, chocolates mais baratos têm gordura ruim na forma. E olhar a quantidade de açúcar também, né? Também, também é importante. Então, é legal a gente, o brasileiro gosta muito de coisas doces, né? Então, a gente vende... Tem um paladar pra isso, né? Tem um paladar pro doce. Então, nosso campeão de venda é o chocolate ao leite, que é só 33% do cacau. Mas as pessoas estão começando a acostumar a comer um chocolate mais amargo, 50%, 60%, cacau, que ele tem uma quantidade menor de açúcar e faz bem à saúde. Que legal. Eu até separei aqui algumas informações, ó, é o chocolate em relação à saúde, né? O chocolate, ele é rico em manganês, cobre, ferro, magnésio, fósforo, cálcio e vitaminas A, E, D, além das do complexo B. Então, quando eu falo chocolate, daí você não vai imaginar isso que a gente acabou de falar, que tem gordura hidrogenada. O que caracteriza o chocolate? Quando que ele passa a ser o chocolate? Quando mistura cacau e manteiga de cacau? Pra ser considerado chocolate, tem que ter cacau. Então, quando as amêndoas de cacau chegam numa fábrica pra virar chocolate, ela é processada, é prensada. Quando nessa prensa, separa massa de cacau e manteiga de cacau. Então, esses dois são os insumos básicos pra fazer chocolate. Nesses chocolates ruins, eles usam só a massa de cacau e não usam a manteiga do cacau. Eles usam essa gordura ruim que a gente falou. Então, já é considerado chocolate, porque tem massa de cacau, mas tem uma gordura ruim. Tá, entendi. Então, se tem cacau, já é considerado achocolatado o chocolate. É considerado chocolate, exatamente. Existem chocolates, muita gente fala, ah, chocolate branco não é chocolate, né? Tem muita gente que fala isso. Chocolate branco é chocolate. Só manteiga tem manteiga de cacau. Porque tem manteiga de cacau. Agora, esses chocolates ruins, de gordura ruim, não tem. Que não tem manteiga e não tem massa, não tem nada. Tem um leite, uma gordura, nada a ver lá e açúcar. Então, chocolate branco ruim realmente não é chocolate. Então, mas se você olhar lá, que é pura manteiga de cacau. É coisa boa. Né? Porque às vezes eles veem isso, colocam uma gordura qualquer, colocam lá uma essência de cacau. É, mas depende de tudo. Então, gente, olha, na hora de comprar um chocolate, principalmente para os filhos, né? Então, porque a criança adora chocolate. Exatamente. Não é uma questão de, claro que hoje em dia as pessoas se preocupam com preço e tal, mas às vezes é melhor a criança comer um chocolate bom do que um monte de chocolate ruim, que vai fazer mal. Então, é legal a gente saber um pouquinho das diferenças para comer coisa boa, né? E quando que você começou a apreciar o chocolate? Porque, assim, você comer o chocolate que nem doido na TPM, ou sei lá, porque você gosta de doce, é uma coisa. Agora, quando você aprende a apreciar um chocolate, isso também, quando eu fui nessa fábrica na Suíça, me chamou a atenção. É, porque eles têm lá uma degustação e eles fazem você ouvir um negócio para você aprender a comer o chocolate. Eu falei, ah, meu, não saía assim, né, enfiando na boca e, ah, né, nem sente o gosto direito do chocolate. E aí eles falaram assim, ó, para você sentir o gosto, coloca um quadradinho, deixa derreter na ponta da língua. É isso, Pauli? Como é que é para degustar o chocolate? É isso mesmo, para degustar, tem todo um ritual para degustar chocolate, né? É. A primeira coisa é você deixar na boca, colocar na boca e derreter. Porque se a manteiga for boa, se for um chocolate de gordura boa, ele vai derreter delicadamente na sua boca. Então, você sabe que é um chocolate bom e você vai sentindo a gordura com o cacau, o leite, você consegue sentir todos os ingredientes separadamente. Por isso que tem que ser degustado. Mesmo esses mais durinhos, que são 70% cacau, mesmo esses... Quanto mais duro, menos leite, ele fica um chocolate um pouquinho mais rígido. Mas ele vai derreter. Vai derreter na boca igual. E tem outra maneira de a gente identificar também, é na mordida do chocolate. A gente chama de snap, ele tem que fazer um barulho característico. Então, tem todo um esquema para apreciar. Mas a grande maioria das pessoas, você vê que você falou, mulherada, a gente fica enlouquecida, come chocolate e não aprecia, né? Não aprecia o chocolate. Mas quando a gente pega uma coisa de qualidade, é legal apreciar. Comer devagarzinho, você sente tudo o que tem no chocolate. Você consegue sentir todas as informações ali. Olha, que legal. E também, para apreciar o chocolate, harmonizando com outras coisas, né? Com vinho, por exemplo. É, agora a gente está tendo bastante evento nisso, assim, de harmonização. Chocolate com vinho, chocolate com cervejas especiais. Olha, chocolate com vinho com cerveja? Muito, Mari, muito. Sério, gente? Essa eu não sabia. O amarguinho ali dá um quê de gostoso. É, como está em alta, tem um monte de cerveja também, né? Com características diferentes. Então, a gente consegue harmonizar uma cerveja cítrica com um chocolate neutro. Uma cerveja defumada com um chocolate defumado também. Então, tem várias maneiras de harmonizar. Eu sou apaixonada por café com chocolate. Então, quando eu estou comendo um chocolatinho, é uma bomba de energia, né? Vamos falar sério, mas assim, um chocolatinho com um cafezinho sem açúcar... Vai bem, né? Nossa! Deixa qualquer um mais feliz, né? É uma combinação boa, né? É, não tem erro. Essa funciona muito. Então, e assim, outra coisa que você falou que é importante, essa coisa da degustação e tal, de saber apreciar um bom chocolate, experimente. Eu fiz isso porque eu era uma pessoa, assim, muito doceira, muito, 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 muito. E eu fiz, assim, um detox de doce na minha vida. Nossa! Não, verdade mesmo, assim, de ficar sem açúcar por um tempo, assim. Foram 22 dias. Já foi o suficiente. Nesses 22 dias sem açúcar, quando eu voltei a comer açúcar, eu passei a falar, a sentir que eu não estava tomando café, eu estava tomando açúcar. Eu não estava comendo chocolate, eu estava comendo açúcar. Aí você consegue separar o açúcar das coisas. É muito interessante fazer essa experiência. E você sente mais o sabor das coisas, né, Mari? Exatamente. É sofrido, é sofrido no início, né? Porque a gente é meio viciado. É dependente, açúcar causa dependência. Então, tenta, se esforça. Porque hoje eu não consigo tomar bebida doce, nem suco. Assim, tem que ser da própria fruta. Porque me dá até enjoo. Porque eu falo, gente, eu só consigo sentir o gosto do açúcar. E com chocolate é a mesma coisa. Você experimentar realmente ficar um tempo sem açúcar, que você vai ver que você não vai conseguir mais comer esses chocolates tão doces. Exatamente. Você vai acostumar a comer os chocolates mais amargos, que você sente muito mais o sabor do cacau do que no chocolate ao leite ou branco, por exemplo. Certo. Então, vamos falar agora sobre preparo, dicas, né? Você lá faz de tudo, na Grué. Todo tipo de chocolate e receitas também com chocolate, né? Isso aí. Para quem mexe com chocolate, né? As nossas queridas cozinheiras aí que estão em casa, que fazem suas experiências. Quais seriam umas dicas básicas, assim, de manuseio, de derreter o chocolate? O que você poderia dizer para elas? Então, a principal dúvida que as pessoas têm quando vão trabalhar com chocolate é no tal do choque térmico. O derretimento é tranquilo. A gente tem que cuidar. O chocolate tem gordura, queima fácil. Então, para derreter, pode ser no micro-ondas mesmo, mas vai aos pouquinhos. De 30 em 30 segundos. Pode ser no micro-ondas mesmo. Pode ser no micro-ondas. Mais fácil derreter no micro. Eu sou super prática, Mário. O que a gente puder facilitar a vida, eu acho legal. Então, lá no banho-maria. Ah, demora muito mais o banho-maria. Então, no micro-ondas mesmo, de 30 em 30 segundos. Até que ele esteja completamente derretido. O que acontece? Quando a gente está trabalhando com chocolate de qualidade, e isso é importante, se a gente vai fazer ovo, meninas que estão ouvindo e meninos, vai fazer ovo em casa, para a família, para vender, é legal escolher um chocolate bom. Então, esqueçam o hidrogenado e fracionado. Compre um chocolate nobre, que é esse que só tem manteiga de cacau como gordura. Então, a partir do momento que a gente derreteu ele, o chocolate bom, a manteiga de cacau, ela é formada por partículas que elas entram em confusão quando a gente derrete. A gente precisa organizar essas partículas para que o chocolate seque de novo. Então, o grande segredo, o grande macete para o chocolate dar certo, é fazer uma temperagem bem feita. Depois que derreteu, a gente precisa resfriar o chocolate para que ele seque. Mas não na geladeira. Não na geladeira. Tem que ser, por isso que o nome popular é choque térmico. Você precisa baixar a temperatura rapidamente dele. Então, não adianta a gente derreter e ficar esperando ele resfriar, que ele não vai fazer a cristalização certa. Então, derreteu o chocolate, tem que colocar ele em contato com alguma superfície fria. Então, ou, sabe aquela propaganda de Natal, assim, fim de ano, aquele senhorzinho espalhando chocolate na pedra? Sim. Essa é a maneira mais comum de se fazer a temperagem de chocolate. Joga o chocolate quente no mármore ou granido. Exatamente. E vai mexendo até que ele resfrie. Como é que a gente vai saber que ele esfriou? Ele precisa chegar a 28 graus. Quem não tem termômetro, fica mais difícil. Mas tem uma diquinha bem fácil, Maria. Pega um pouquinho de chocolate e coloca aqui na parte de fora do lábio. Do lábio, tá. Exato. Fora, não dentro, né? Não é para comer o chocolate. Na parte de fora, como se fosse passar um batom. Exatamente, só para testar a temperatura. Nosso lábio é uma parte neutra do corpo e, geralmente, a temperatura do nosso corpo é 37 graus. Tá. Como a gente quer que chegue a 28, é bem abaixo da nossa temperatura. Então, quando a gente coloca no lábio, tem que ter a sensação de gelado. Tá? Colocou no lábio, sentiu que está gelado, já pode usar o chocolate. Para fazer o que você quiser. Para fazer o que quiser. Para fazer ovo, para banhar, fazer bombom, banhar pão de mel, alfajor, pirulito. O que quiser. Fazer uma cobertura. Qualquer coisa. Qualquer coisa. O segredo de mexer com chocolate está aí, na temperagem. Fazer esse resfriamento do chocolate antes de usar. Tá. Para, no caso do ovo, você trouxe aí as forminhas, né? Eu trouxe uma forminha. É fácil de achar a forma de ovo, né? Em qualquer casa de embalagem. Tem, tem. Ali nas casas de embalagem, acha essa forma. Então, eu trouxe essa forma para mostrar. Que essa é uma forma bem legal, Mari. Ela tem três partes, olha. Duas partes de acetato e uma parte de silicone. Ah, uma parte de silicone. Então, ela é a forma mais fácil de usar. Porque a gente, ela já vem com uma marcação aqui, ó. Consegue ver? Ela tem uma marcaçãozinha ali, para quem está só ouvindo. Exatamente. Tem dois lados que são de plástico e uma partezinha de silicone. De silicone no meio. Você coloca chocolate até essa marcação da forma. Da marcação da forma, tá. Aqui já é a medida de quanto chocolate que vai nesse ovo. Tá. Então, coloca chocolate até a marcação. Coloca a parte de silicone em cima. Aham. E daí, a outra parte de plástico. E aperta. O chocolate vai espalhar já pelo ovo inteiro. Ah, ele já para. Não precisa. Eu, porque uma vez eu aprendi a fazer com o pincelzinho. É. Daí faz uma camada, faz outra, faz outra. Tem que fazer três camadas. Nesse ovo, não. Você faz uma camada só. Nessa forma, não. Isso, ela já espalha inteiro e o ovo já vai sair na espessura certa. A gente vai bater uma foto para quem não está vendo. Depois eu coloco lá nas redes sociais qual que é essa forminha que é a dica da poli. Isso, bem legal. Facilita bastante. Facilita bastante. Daí derreteu, como você falou. Colocou. Fez a temperagem. Faz o que depois? Coloca na geladeira e espera ela secar. A hora que vê que o chocolate está seco, normalmente, quando o chocolate seca, ele contrai um pouquinho. Entra ar entre o chocolate e a forma. Então, você vai ver que a forma fica esbranquiçada. O chocolate descola dela. Aí é só desempelar e está pronto. E é legal ter duas dessas, então, para fazer o outro lado. Duas, exatamente. Para não ter que ficar repetindo. É, não ter que ficar esperando. E aí, qual que é a sua dica aí de inovação? Porque eu sei que você trouxe de presente para mim aqui um ovo de bacon, né? Sim. Vamos falar dele? É, o que é isso, gente? Pelo amor de Deus, um ovo de bacon. Ai, que lindo. É criação sua? Na verdade, isso é bem comum nos Estados Unidos, né? Eles comem muito bacon e colocam bacon em tudo. Em tudo. Então, eu comi lá um chocolate com bacon e achei sensacional. Uma combinação muito boa. Eu adoro chocolate com sal, que agora tem, né? Caramele e flor de sal. É, flor de sal. Maravilhoso. É quase a mesma coisa. É parecido. O sabor é parecido. Você vai sentir o doce do chocolate. Tá. E no final, o salgadinho. A gente carameliza esse bacon, frita bem ele. Frita bem. Coloca no meio do chocolate. Então, ele é bem sequinho e coloca no meio do chocolate. Dá para fazer um ovo de Páscoa de bacon? Dá. Dá. Esse nosso ovo, ovo de bacon. E qualquer um pode fazer em casa. Só fritar ele. Fritar ele bem pequenininho. Corta bem pequenininho. Corta bem pequenininho. Tira toda a gordura dele. E mistura com chocolate. Gente, olha só que inovação. E para rechear, qual que é a tua dica do recheio também? A textura? Como é que faz? Depois que ficou durinho o chocolate, como é que faz para rechear? É uma moda que, há uns 5 anos atrás, foi lançada e pegou. Ovo de colher. Ovo de colher, isso. Todo mundo é enlouquecido por ovo de colher, porque é muito recheio, muito doce. As pessoas amam isso. Então, uma dica que não tem erro é fazer brigadeiro para rechear. O brigadeiro a gente pode fazer infinitos sabores. Então, brigadeiro de leite ninho, ou colocar mistura Nutella junto. Brigadeiro de paçoca. A consistência é dele mesmo. Como é um ovo de colher, você pode fazer um brigadeiro mais molinho. Não precisa ser naquela consistência de enrolar. Então, você pode fazer o brigadeiro na consistência de enrolar e misturar um pouquinho de creme de leite depois. Daí você amolece ele, deixa ele mais cremoso e mais gostoso para comer. E a validade? Depois você envolveu com papel alumínio, colocou a sua embalagem bonitinha. Essa aqui é da Poli, que ela trouxe para mim. Um papelzinho seda. Como é que fica a questão da validade? Porque se você for vender... Sim, tem que se preocupar com isso. Tudo que é chocolate puro, Mari, tem uma validade bem legal. Chocolate, em média, dura um ano. Tá. Então, assim, esse chocolate que a gente mexeu, derreteu, fez temperagem, vai durar um pouco menos. Seis meses ele dura com certeza. Mas ele muda sabor. Chocolate bom, fica legal, sem mudar sabor, por três meses. Três meses. Depois disso, ele não estraga, mas ele já vai perdendo um pouquinho de qualidade. Se você compra ele, por exemplo, tenta comer já, não deixar muito tempo. É, quanto antes, melhor. Porque ele vai durar um ano, vai. Mas a qualidade, sabor, textura, aroma, não vão ser a mesma coisa. A gente que come pouquinho de chocolate, fica comendo aquele chocolate durante um ano, né? Aquele ovo de Páscoa, que ganha o ovo de Páscoa de não sei quantos quilos. Já, não. Não, não guarda o ovo tanto tempo. Come antes, porque ele pede, principalmente, se for artesanal. Tem muita gente fazendo ovo em casa. Então, você ganhou um ovo artesanal, come ele primeiro. Sim. Porque a validade vai ser mais curta. Esses ovos rechados de brigadeiro, o brigadeiro tem uma validade muito curta. Então, ele dura dois, três dias bom. Depois disso, o brigadeiro já começa a açucarar também. E guardar na geladeira é recomendável? Então, o chocolate odeia a geladeira, Maria. Odeia? Odeia. O maior pecado que as pessoas fazem é guardar chocolate na geladeira. Sério? Ele não gosta de água. Então, a geladeira tem umidade. Ele absorve a umidade da geladeira. Sim. E muda sabor, muda textura. Então, nunca guardem chocolate na geladeira. Sempre fora. Sempre fora. Olha. Olhar bem o vencimento de cada um também, né? É, tem que tomar cuidado com isso. Sempre que ganhou chocolate, começa a comer os artesanais primeiro. Fiquem ligados na validade. E quando o chocolate derrete, por exemplo, por causa do calor, tem problema de esperar ele... Tem gente que coloca na geladeira para poder comer. Mas diz que dá dor de barriga. Não, não dá. O único momento que a gente usa a geladeira é isso, é para secar o chocolate. Então, se por acaso esqueceu no carro e o chocolate derreteu, coloca na geladeira um pouquinho só para ele endurecer de novo e depois já tira. Não tem problema. Não, não dá dor de barriga. Não dá dor de barriga? Porque se for chocolate ruim, se comer muito, daí dá. Aí dá dor de barriga. Beleza, então. Poli, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. A presença na Páscoa, quem quiser conhecer lá a chocolateria da Poli, qual que é o endereço ali da Grué? É na rua Alberto Bolliger, 754. Fica no Juvevê. A loja está cheia de coisa de Páscoa. Cheia. Além do ovo de bacon, tem um monte de ovo recheado com sabores diferentes. Aceita encomenda. Aceita encomenda. A gente tem o ovo unicórnio, que está na moda também. Olha, que legal. Então, tem bastante coisa. E lá dá para fazer uma casa de chás também, né? Também. Dá para reservar e tal. Exatamente. A gente tem salgados, doces. Um monte de coisa gostosa. Tem um monte de coisa para sair feliz de lá. E você dá cursos também? Também. Eu dou aula de gastronomia, de chocolate, de doce em geral. Aula particular. Ensina o que quiserem aprender, Mariana. Então, dá seu telefone. Aproveita aí. Dá seu telefone. É 99-684-7467. Então, se alguém ainda quiser fazer ovo para vender e tiver com dúvida, alguma coisa assim. Pode falar com a coisa. Pode me ligar, me manda mensagem que a gente dá uma olhinha. Que legal. Então, é 99-684-7467. 9-9-684-7467. Boa Páscoa para todo mundo. Com muito chocolate. Muitos ovinhos e muita alegria. Lembrando que é um momento especial de ressurreição, né? Para a gente também renovar as nossas energias, renovar os nossos votos e tudo mais. Beleza? Beijo! Até terça que vem. Tchau! Beijo para todo mundo do Facebook que mandou recadinho. Parabéns, Poli. Todo mundo aqui mandando recado. Depois a gente vai ver todos, tá? Valeu! Tchau, tchau! Mariana Martins, fala sério!